Mantenha o que eu sempre disse, vocês da imprensa fabricaram essa berração e inventaram este esporte ridículo que é o esporte do VAR. Eu só vou usar esses pequenos poucos segundos para fazer o mesmo comentário que eu faço sempre. O Gaciba precisa aparecer para explicar o que ele faz com os seus funcionários. Eu não conheço outra profissão que todos os funcionários sejam tão ruins como os funcionários do Gaciba. Ele não consegue fazer uma reunião de Zoom para falar, amiguinhos, então, vamos fazer assim, bola na mão, nós vamos não dar pênalti nessas situações, vamos dar pênalti nessas. E tem jogo que é, tem jogo que não é. Ele não consegue chamar os amiguinhos dele para falar assim, olha, no mesmo jogo, quando chamado, uma hora eu vou, outra hora eu não vou. Então, assim, eu sou contra o VAR, acho que no caso do Brasil ainda a gente avacalhou com força. Aqui nós transformamos a ferramenta do VAR numa muleta de alteração de resultados à mercê do gosto do juiz. Então, é uma várzea completa. Como disse o Trajano, o jogo foi péssimo, com VAR, sem VAR. Arbitragem no Brasil é ruim. Passou da hora da gente tratar a arbitragem com uma coisa menos água com açúcar do que é, menos café com leite. Aqui, erro após erro, a gente só tolera. E a gente fala do jogo. Os hábitos, eu não conheço outra profissão que a pessoa possa errar tanto e tudo bem. Eu sou árbitro de futebol.